Eu amo esse pinte I believe, hello my sweet candy Hello my sweet candy, keep it my heart Oh yeah, hello my sweet candy I believe, hello my sweet candy Hello my sweet candy, keep it my heart Oh, 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 yeah What up, yeah, we I give my hope to you one day You're dipping no more gifts Let it go away Oh, 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 oh Let it go away You let it go away You let it go away You let it go away Oh, 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 oh You let it go away You let it go away You let it go away E vamos de mais pedrada, né, Flávio? Bora? Bora Cuida aí, viu, menino, tem mais Bota os capacetes aí que tem mais pedrada aí de reggae pra vocês Pense Cuida Vamos lá, vamos lá com um beijo na boca pra vocês Cuida Meu amigo e parceiro, Bosco Bosco do Bar dos Otários Aí na Cidade 2000 Valeu, Sérgio Rodrigues Valeu, Sérgio Beijo na boca, carta de tudo aí pra vocês diputado Babilônia e chamas Babilônia e chamas ordered Thermas da destruição Palmas da destruição Reggae assim, esse balançadozinho, viu, gente? Thermas da destruição Tá bom demais Pensa que tá na... Na praia, só curtindo Os dias são esses, esses, dias de hoje, hoje, o mundo é confuso, com o mundo imundo. Todos têm suas verdades, todos têm suas mentiras, os sábios da iniquidade, não entendem a chama da ira, da ira de chapo, 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 chapo. Ninguém se lembra de já. Vim pra me mandar chamar-se. De Babilônia e chamar-se. São mais da destruição. Vou falar aqui da minha amiga Beth, hein Beth? Beijão! São mais da destruição. Olhem pros guetos e vejam escravidão. As vítimas da pátria. São mais da destruição. Vivendo, sofrendo e morrendo. Pra alimentar os donos da situação. Quem são os donos do poder? O cérebro do sistema. Os donos da situação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Proteja meus filhos das chamas da destruição. Tchau, tchau. 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 E chamas da destruição Vamos agora fazer uns pop rock pra galera que tá curtindo aí Não saber que vocês são as pessoas mais lindas do mundo pra mim E que eu queria alguém bem do fundo do coração Ganhar você e não querer É porque eu não quero que nada aconteça Deve ser porque eu não ando bem da cabeça Oh, eu já cansei de acreditar O meu medo é uma coisa assim Que corre por fora, entra e volta Sem sair Oh, não Oh, não Não tente me fazer feliz Eu sei que o amor é bom demais Mas dói demais sentir Vai Você E não 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 Me fazer feliz Eu sei que o amor é bom demais Mas dói demais Sentir Você E não Querer É porque eu não quero que nada aconteça Deve ser porque eu ando bem na cabeça Oh, eu já cansei de acreditar Oh, eu já cansei de acreditar Oh, eu já cansei Oh, eu já cansei de acreditar Quando você é quem faz Música, letra E dança Não nada de mal nos alcança E dança Vendo você Meu brinquedo Nada machucar Nem cansa Gente, o som tá saindo legal aí pra vocês Digam aí pra gente, tá? O que será Música, letra Da minha vida Música, letra Música, letra Num mundo estranho E aí, tem igual esse bonequinho que tá aparecendo Música, letra Música, letra E a gente aí também no Youtube, tá bom? Lá ficando com você, Robert Tá lindo E tudo de lindo Que eu faço Vem com você Vem feliz Você me abre seus braços E a gente faz um país Você me abre seus braços Música, letra E a gente faz um país Música, letra Gente, de vez em quando Eu tenho que ver aqui pertinho de vocês Eu sou a Elisabeth Pereira Bete, minha amiga Beijo bem grande, tá? Pra falar E pra ver quem tá aí comigo, tá? Comigo e com o Flávio Bora sol Solange da Tropical Ela e meu amigo Cláudio Nossos apoiadores também aqui na nossa live Nossa live aqui do Facebook Do Youtube Muito obrigado a todos Os que nos ajudaram, viu? Obrigado, Elaine 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 Arte em Açúcar Obrigada, Klaus Bar do Klaus Obrigada, Irene Bateco Bar da Irene Do Seu Paulo, né? Aí na Cidade 2000 No nosso Argo aí Obrigada O Bar Como é que se diz? Bar dos Otários Com meu amigo Bosco Lá na direção Obrigada Ao Boteco Como é, pai? Boteco do Sertão Com meu amigo Piauí Como é que pode? A pessoa esquece Oxe Boteco do Serginho A idade É a idade É a idade Compartilha aí Compartilha aí Com os amigos Vai todo mundo ficar feliz Daqui a pouquinho Dentro de alguns instantes Muito forró Tá bom? O calor no coração Dança aí Essa magia colorida São coisas da vida Não demora muito agora Toda de bundinha Toda de bundinha de fora Topless na areia Virando sereia Essa noite Essa noite eu quero te ter Toda se ardendo Só pra mim Essa noite eu quero te ter Te envolver Te seduzir Eu quero ver vocês dançando Viu? Vocês estão me vendo aqui Só rebolando Eu quero ver vocês também Cuida Agora balança tudo também Aqui balanço eu, balanço ele Balanço vocês Até o celular balança Até o celular balança Alô, Keila Alô, Marcelo Vem chegando no verão O calor no coração Essa magia colorida São coisas da vida Não demora muito agora Toda de bundinha de fora Topless na areia Virando sereia Agora só hoje Essa noite eu quero te ter Minha amiga, só meu amigo Cláudio Toda se ardendo Só pra mim Essa noite eu quero te ter Te envolver Te seduzir Dia inteiro de prazer Tudo que quiser eu vou te dar O mundo inteiro vai aos seus pés Só pra poder te amar Roubo as estrelas lá do céu Uma noite e meia desse sabor Pego a lua Pego a lua, posto no mar Como eu vou te ganhar Essa noite eu quero te ter Oh, 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 oh proposal Toda se ardendo Só pra mim Quero sim Quero sim Quero sim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir O dia inteiro de prazer, tudo que quiser eu vou te dar O mundo inteiro vai aos seus pés, só pra poder te amar Roubo as estrelas lá do céu, uma noite e meia desse sabor Pego a lua, posto no mar e como eu vou te ganhar Essa noite eu quero te ver Toda se ardendo só pra mim Muito sol, né? Muito sol Essa noite eu quero te ver Agora Rochelle Silva Te envolver, te seduzir Alô, Roberto Arruda Valeu meu amigo Flávio Campos Dá uma de lombarde aqui na realidade, né? Aqui na live do Flávio Infelizmente não deu pra fazer essa live no canal oficial Flávio Campos e Roberta Lima Mas eu creio que brevemente nós vamos estar fazendo uma live muito mais completa, viu Flávio? Com certeza Foi um pouquinho assim sem tempo, mas graças a Deus está dando certo Espero que as pessoas curtam E nós já temos aqui, ó, 10 amigos aqui simultaneamente no YouTube assistindo essa live Bacana demais, né? Pra cima da hora, trocar de canal, pro outro canal que não tinha nenhum inscrito, enfim Mas vamos aí já deixar uma data marcada, Flávio? Sim, com certeza E pensar aí, viu Roberta? Pra gente fazer diretamente no canal de vocês um negócio bem mais bacana, tá ok? Vamos lá Pronto, galera Só você aí acessar Manoel Gadelha Filho Tá ok? Manoel Gadelha Filho no YouTube E lá você já vai ver logo a bandeirinha ao vivo aí Live solidária Flávio Campos e Roberta Lima No grupo, beijo na boca Manda um alusão aqui pra galera da ABS Assistência Eletrônica Boteco do Assis Temos também aqui a galera lá do Bado Mesquita Tem a galerinha aqui também da Onda Quente Bado Sertão Açaí do Assis O Toca do Tony Muita galera aqui, ó, que veio ajudar nessa live Os amigos aí Flávio Campos e a Roberta Lima Olha o seguinte Galera, tá passando também aí O WhatsApp Quer dar uma força à galera? O pessoal passou muito tempo parado nessa pandemia E eu tenho certeza que qualquer ajuda aí pra galera Pros músicos Flávio já fez algumas ações solidárias aí com alguns músicos Então você quer ajudar É só você aí acessar aí pelo WhatsApp da Roberta, né? O 99215 4003 Anota aí E é só falar com ela ou com o Flávio E eles vão aí na sua casa aí Tá ok? Fazer essa parceria bacana A gente agradece, gente Vamos lá, Flávio Toca minha joia A Lombardi é você, Lombardi Isso é para demais Vamos lá, aqueles retro Que todo mundo gosta Só recordação bacana pra vocês Simbora, grupo Beijo na boca, hein? Vamos lá, Flávio A Lombardi é você, 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 Lombardi é você? Ah! Nada ultrapassa a velocidade do amor Venha de onde vier, seja como for Bora dançar! Subitamente o tempo parece parar Nada acontece distante do teu olhar E eu aqui sozinha, esperando você chegar Enquanto o digital do relógio parece avisar Vai, vai! Que no balanço das horas tudo pode mudar Eu acho que ele não vem Ele não vem, não Vem que é o Andrade Ou será que virá? Casa fazendo trapaças pra dor Seja o que Deus quiser, seja o que for Me ligo na televisão pro tempo passar Mas todos os anúncios afirmam que é bom amar E dentro do meu peito não tem jeito, bate paixão São dez pra ficar louca, daqui a pouco posso virar E no balanço das horas tudo pode mudar E aí? E aí? E no balanço das horas tudo pode mudar Eu acho que ele não vem Ele não vem, não Ou será que virão? Se não vier O problema é dele Eu ia falar uma coisa Eu vou falar mesmo assim A mulher é igual as coisas Vai, eu me envenenço Pronto, falei Vai! Cuida do balanço aí, hein, gente E dentro do meu peito não tem jeito, bate paixão São dez pra ficar louca, daqui a pouco posso virar E no balanço das horas, tudo pode mudar E no balanço das horas tudo pode mudar E aí? E aí? E no balanço das horas tudo pode mudar Que no balanço das horas tudo pode mudar Eu acho que ele não vem, não, não, não Ele não vem, não, 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 não Ou será que virá? Será? Oh, turma boa, gente, obrigada, viu? Mais uma vez aqui com vocês Obrigada a cada um que tá chegando aí Jorge Souza, minha prima Minha prima Raimunda Santos Olha o Jorge chegando aí Bora, Jorge, aquele abraço, garoto Marcando presença aí, vai E aos demais amigos aí, gente Muito obrigada pela força de vocês Sabia esses dias em que horas dizem nada Eu não Em você nem troca o bijão A preferida está na cama Um dia que a monotonia tomou conta de mim É um tédio, furtando meus programas Esperando o meu fim Sentado no meu quarto O tempo voa Lá fora a vida passa E eu aqui Antoa Eu já tentei de tudo Mas não tenho remédio Pra lutar Mas desse tédio Eu vejo o programa Que não me satisfaz Eu leio o Zornal que a de ontem Pus pra mim Tanto faz Já tive esse problema Sei que o tédio Sempre é assim Minha amiga Sueli Castro Beijo, amiga Te amo Se tem um piorar Não sei do que sou capaz Sitado no meu quarto O tempo voa Lá fora a vida passa E eu aqui Antoa Eu já tentei de tudo Mas só tenho remédio Pra lutar Desse tédio Barraca Tia Jessy Ô saudade Vejo o programa Que não me satisfaz Eu leio o Zornal Que é de ontem Pros clã E tanto faz Já tive esse problema Sei que o tédio Sempre é assim Se tudo piorar Não sei do que sou capaz Sentado no meu quarto O tempo voa Lá fora a vida passa E eu aqui Antoa Eu já tentei de tudo Mas só tenho remédio Pra lutar Desse tédio Tédio Eu tenho um programa Tédio Esse é meu drama O que carrói o tédio Um dia eu fico cego Me tiro Desse tédio E o carneiro não votou E o carneiro não votou Não sei como é que tá Acontecer Tenho pedras Os sapatos Onde os carros Estão estacionados Seu antor Ruas quase escuras Os carros passam Contra todos e contra ninguém O vento quase sempre Nunca tanto diz Estou só esperando O que vai acontecer Tenho pedras Onde os carros Estão estacionados Andando por ruas Quase escuras Os carros passam Existem cheiros De gasolina E óleo de céu Por toda a plataforma Amigo, Cleio e José Toda a plataforma Toda a plataforma Você não perdoe Tudo errado Mas tudo bem Tudo certo Como eu sempre quis E sai da minha frente Que agora eu quero ver Meu amigo Fábio Politária Não importa os seus atos Enseva de um desesperado Já voltou na live dele também Contra todos e contra as escuras Os carros passam Agora, Cleiton Foi? Chegou lá? Meu amigo Fábio Gomes Alô, Cleiton Não importa os seus atos Eu não sou mais um desesperado Cantando por ruas Quase escuras Suas passam As ruas tem cheiro de gasolina E óleo de céu Por toda a plataforma Toda plataforma Toda a plataforma Toda a plataforma Você não perdoe Oh, oh, oh ¡ah! Oh, 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 oh Oh, 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 oh sabe aí tá beleza gente acessa aí o youtube nosso amigo manuel gadelha viu filho é lá que nós estamos passando o youtube tá bom nosso deu um probleminha e técnico igual o técnico aí vamos lá acessar o dele lá para dar aquele like também que nosso amigo e depois a gente passa por nós e vocês vão lá também dá uma curtida pra gente para ajudar tá bom gente obrigada viu a cada um aí viu grazi cheiro bem grande minha amiga dentro de alguns instantes aquele porroção que a galera tá esperando né ora aí de uma blackzinha black music sandra de sá os olhos coloridos e fazem refletir e eu estou sempre na minha e não posso mais fugir o meu cabelo enrolado todos querem imitar eles estão e da minha roupa você ri do meu cabelo só um jeito você ri da minha pele você ri do meu sorriso a verdade a verdade é que você como tanto brasileiro tem sangue crioulo obrigada manu tem cabelo duro sarara crioulo sarara crioulo sarara crioulo sarara crioulo sarara crioulo sarara crioulo vá as 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 E não posso mais fugir O meu cabelo enrolado Todos querem imitar Eles estão paratinados Também querem enrolar E você ri da minha roupa E você ri do meu cabelo E você ri da minha pele E você ri do meu sorriso A verdade é que você O povo brasileiro Tem sangue crioulo Tem cabelo duro Sarará crioulo 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Minha amiga Sandra Ruda Cheiro linda Tô com saudade de ti, viu, Humberto? Minha amiga Salete Obrigada aí pela presença, hein, gente? É perigoso o seu sorriso Eu sou ainda sem seu gozo E impreciso Diria misterioso Indezimado E sou de mulher Não sei se é caça ou caçadora Ser de ano ou acredite Você é pregite Estampante de mundo agora Aqui estou E perda seu dispor Pobre de mim Invento rimas assim Pra você E o outro Vem em cima Você nem pra me escutar Pois acabou Não vou rimar Coisa nenhuma Agora vai Como sair Que eu já não quero nem saber Se vai caber Ou vai me censurar E pra você Eu deixo apenas Meu olho é 43 Daquele assim Meio de lado já saindo Indo embora Loco por você Que pena Que desperdício Desceu Um abraço Um abraço também pra tia Lolo Um abraço a todos vocês Que estão aí assistindo Viu gente Obrigada aí Por estarem aqui com a gente Vamos aqui fazer pra vocês Aqui de início É Começar os balancers Só na pisadinha Aumenta o som aí Meu irmão E fute Flávio Campos e Roberta Lima Todo amor que eu lhe dei Você nem ficou Bora roçar pros cubos Tudo bem que eu lhe fiz Você esqueceu Você não vai ter alguém Melhor do que eu Mas hoje eu tenho Um amor melhor que o seu Eu não quero lembrar O fã que você existe Quando penso em você Até fico triste Você um dia eu amei Mas não sei porquê Agora eu tenho um amor Melhor que você Você não soube querer O quanto eu lhe quis E agindo assim Você só me fez Infeliz Bora Manu Pega aí o amor O meu de amor Não soube Para dançar Porém meu bem Quem é o cantor Alô Birol Gente do casal é Lênin Alô Rom O turma boa da quadra 14 Alô Nina Eu não quero lembrar que você existe Quando pensei em você até fico triste Você um dia eu amei, mas não sei o porquê Agora eu tenho o amor que passei Você vai ter de alguém melhor do que eu Mas eu já tenho o amor melhor que o seu Agora eu tenho o amor melhor que o seu Mas eu já tenho o amor melhor que o seu O Jess de Sol se lembra do Tati Bitati, ó Nem existia isso na época, mano Simbora, Jess, ó Valeu aí pelo apoio também, meu amigo, viu? Valeu A gente não esqueceu de você não, viu? Queria mandar um abraço especial Para aniversariante, a Nina, né? Nina, irmã do Bilal, da Avon E... Beijo bem grande E um abraço aí especial também para o meu amigo Gesso Silveira, corretor de imóveis aí Um cara que tá apoiando a gente também aí Tá bom? Gesso, cheiro no seu coração, meu querido Eu quero falar também aqui Da galera aqui que Ajeitou meu cabelo, minha maquiagem, olha Quem, 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 quem? As unhas também, minha amiga Janikelli Fez as minhas unhas Depois eu vou passar o endereço lá, uma fotinha no Facebook Curtam lá ela que o trabalho dela é show Show de bola Indinha, Salão Fashion Hair na quadra 32 E na 31, bem pertinho A Indinha fez a minha maquiagem E bem pertinho lá dela tem a Ana A Ana Maria Jóia o trabalho A Janikelli trabalha tão bem Que quase que ela me convence Eu botar o importício no meu Foi, quase Eu vi o trabalho tão bem feito Que eu disse, não, vou colocar A Roberta, não, faça isso não Você é homem, a gente vai olhar Só agradeço, viu, gente? Obrigada, sou só gratidão Eita E se bora demais Cuida na pisadinha Para minha amiga Ana Vládia Olha quem tá aqui pra ver o Sérgio Cuida Sérgio Son É o nome dele Vai trabalhar, cara Olha aí, Sérgio Fui no forró, tava bagunçando a nada E todo mundo dançando malim, malim O véi pegou a novinha no canto Saíram as mãos dançando no minutinho Um segundo se ouviu com o chichado No agarrado o Sérgio dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? E vem pro véi, vem Tu quer o véi, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? E vem pro véi, vem Tu quer o véi, porque sabe o que é que tem Eita, véi, macho da gota serena E é o Sérgio Ele mesmo Fala, é tu, Sérgio Passada na montanha É o nosso patrão forte O Sérgio pegou uma novinha no canto Saiu as mãos dançando no minutinho Fui no pano Tava bagunçado a nada E todo mundo dançando molim, molim Sérgio pegou uma novinha no canto Saiu as mãos dançando no minutinho Um segundo cê viu o chichado No agarrado o véi, dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? E vem pro véi, vem Tu quer o véi, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? E vem pro véi, vem Tu quer o véi, porque sabe o que é que tem Me dê, papai Oh, véi, guinda Oh, véi, é pão duro Me dê Eita Quero ver só vocês dançando Quero ver Eu não tô muito magrinho não Quero ver todo mundo bem magrinho aí Tudo dançando, queimando calorias Eita, menino Obrigada, Regina Obrigada aí pela presença aqui na nossa live Na nossa live, né? Nossa, você também tem a do YouTube, hein, gente? Nosso amigo cadê ele aí Curta e compartilha Tem um link aí, hein? Nas descrições Valeu Eita, porrosão! Quando canto Sábado espontâneo Vou detrás das montanhas Lá dá certo Abra a porta E o cheiro da terra No toleiro Do quintal Quanto gás Desceva o ovo do carvão E depois Tomar o meu café Com carinho Amor E muita fé Vou tocando Minha vida de gado Eu sou um boqueiro e vivo apaixonado Do forró, vaquejada e mulher Sou um boqueiro e vivo apaixonado Do forró, vaquejada e mulher O que eu vejo de pelo no sertão É um gato comendo na colina Um sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu pai é festa de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu bisco, cê já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Eu sou um boqueiro e vivo apaixonado Do forró, vaquejada e mulher Sou um boqueiro e vivo apaixonado Do forró, vaquejada e mulher Bate, bari, bari Forró do povo Alô, Lombardi, cadê você, Lombardi? Quando o clã te sobra despontando Quando eu traço, contas lá da céu Abra a porta, sinto o cheiro da terra Do poleiro, do que tal pra tocar Meu pai é festa de São João Com carinho, amor e muita fé Vou tocando Minha vida de gado Eu sou um boqueiro e vivo apaixonado Do forró, vaquejada e mulher Sou um boqueiro e vivo apaixonado Do forró, vaquejada e mulher O que eu vejo de belo no sertão É um gato comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu pai é festa de São João São Cantônio, São Pedro e São José O meu bisco, cê já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Eu sou um boqueiro e vivo apaixonado Do forró, vaquejada e mulher Sou um boqueiro e vivo apaixonado Do forró, vaquejada e mulher Bate o darilá Forró do povo Alô Lombardi, cadê você Lombardi? Beleza Flávio Campos Ainda não é hoje de Lombardi hein Flávio Agradecer a presença de vocês aqui Você e da Roberta Trazendo esta noite maravilhosa né Sublime de muita música bacana Todos os ritmos Quem já curte o Flávio já sabe Que aí o cara tem mais de oito horas de repertório E com certeza nós vamos trazer aqui um pouco né De tudo que ele toca aí na noite Pós pandemia claro Vai tá começando a voltar devagarzinho E você vai estar junto com o Flávio Aonde o Flávio estiver Claro não é o torcedor do Grêmio Mas tá lá perto do seu público Principalmente a galera aí da Cidade 2000 Olha Flávio Já pedi aqui já atenção dos nossos amigos Porque teve uma galera que chegou junto Junto com o Flávio Junto com a Roberta Pra poder promover esse momento né Galera que aí deu aquele apoio cultural O VS Assistência Técnica O Boteco do Assis O Edivaldo lá do Depósito Temos também o Beach Pet Shop Açaí do Assis O Sércio Açaí lá é show de bola Vem ao top da Cidade 2000 Toca do Tony Meu amigo Tony Deve tá uma hora dessa já aí Curtindo o jogo né Já são sete um pouquinho Deve tá assistindo o jogo A galera lá da Toca do Tony Bar do Mesquita Onda Quente E também o Boteco do Sertão O Piauí Galera da Tropical Tropical A Solange O Cláudio Olha sanduíche Sanduíche o suco da Tropical Galera Assim Sopas é maravilhosa Aquele finalzinho de tarde Aquela sopinha Lanches vai até um pouquinho mais tarde né Já tão voltando aí Todos os seus serviços normais A Tropical E claro também Com entrega é só você ir lá E pedir também Você que mora aí na cidade Dois mil adjecências Já conhece a qualidade da Tropical Beleza Mais um toquezinho Pro nosso amigo Newton Divulgações E claro Você que está nos escutando pelo Youtube É só você aí ó Anota nos seus contatos Esse WhatsApp 99215 4003 Vou repetir viu Tá aí aparecendo Mas anota novamente 99215 4003 Esse é o WhatsApp da Roberta E você vai lá E vai dar aquela força Aos nossos amigos músicos Porque essa live é solidária E claro Para arrecadar aí Fundos Alimentação Para os nossos amigos Que passaram tanto tempo aí Sem promover show Sem poder Ganhar o seu pão de cada dia E claro Através dessa ajuda dos músicos Que a gente vai juntando as mãos E promovendo aí Um pouquinho mais de dignidade Levar um pouquinho mais De alimento para a sua casa Tá ok Daqui a pouco Está todo mundo junto Se abraçando Se beijando E dançando junto Com Flávio Campos e Roberta Lima Aí Aonde eles estiverem Beleza Valeu Roberta E vai ser bom demais Então a rocha Queria mandar um abraço aí Especial Falando dos nossos patrocinadores Também aí Nosso amigo Erivan Aguiar Corretor de imóveis também Tá bom? Talvez Araújo Minha amiga Pronto Abraço Beijo bem grande aí em vocês Valeu Gadelha E aí o nosso Lombardi Valeu Lombardi Cadê você Lombardi? Amor não é segredo entre a gente E meu término e meu término é ciente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento perdente Que insiste em passar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Eu troquei a letra nesse espaço aqui ó Ainda não me chame de meu negro Agora só me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de novo Não bebeia, má, que o mundo não pode se acabar Não bebeia, quem tacou na penha, batendo, doei Aí é melhor Oh, penha readura Oh, pisadinha rea boa Eita! Ela não larga eu E eu não larga ela Pra quê? Ela não larga eu E eu não larga ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela E aí? Da boca da minha mulher Sei que eu não valho nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego Tem pertinho dela Chamo ela de vezinho E ela vem me alançar E é sempre assim Ela não larga eu E eu não larga ela Pisei errado Ela não larga eu E eu não larga ela Ele se empolgou na pisadinha E quando eu chego lá em casa Eu pisei errado E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E aí? Bora dançar moçada Ao som da pisadinha Com Flávio Campos E Roberta Lima Desculpa aí por esse juiz Tem que entrar na partida Tô na partida errada Isso acontece nas melhores famílias Não é, galera? Ela não larga eu E eu não larga ela Ela não larga eu E eu não larga ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Da boca da minha mulher Eu sei que eu não valho nada E o nome dele é Carmeiro Silva E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego O pepadinho dela Chamo ela de vizinho Carmeiro Oh, caba padochada Sai de mal Bora, Pepeta Sozinha Carneiro Silva E o nome dele é Carneiro Silva O Homem das Bolas Carme Deus Carneiro Silva é professor de tênis Não é, Carneiro? Carneiro dá aula lá no Marrecos Eita E vem assim com nós Grupo Beijo na Boca Flávio Campos e Roberta Lima É nóis, hein? Bora lhe paguear Vai, moleque! Vai, moleque! Vai, moleque! Vai moleque, vai moleque, mole mole Eita! É nóis! Curte e compartilha aí o nosso trabalho, gente Obrigado aí a todos que estão aí Aos que foram, aos que estão e aos que vão vir Muito obrigada E a produção continua aí Trabalhando A galera da produção de Flávio Campos e Roberta Lima Continua trabalhando pra que essa live seja E chegue até você Joiada! Show de bola, viu? Amigo, meu patrão Gadeira e Carneiro Silva Simbora Nireide Expedita Maia, minha amiga de Janira Um cheiro bem grande Para o Simário Feras Cuida, galera de São Paulo Oh, véi do espinhaço mole O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Trabalha o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Trabalha o velhinho do meio do salão Como as novidas assinam até o chão Uma tragédia vira acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho do meio do salão Como as novidas assinam até o chão Uma tragédia vira acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Trabalha o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Trabalha o espinhaço do véi Trabalha o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Trabalha o espinhaço do véi Olha o velhinho do meio do salão Como as novidas assinam até o chão Uma tragédia vira acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho do meio do salão Como as novidas assinam até o chão Uma tragédia vira acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Trapou os pinhaços do pé, quebrou os pinhaços do pé Trapou Trapou Eita porra Fique aí Que vem mais Boteco do sertão E a sana do jardim Pai dos otários Pai do bisquita Banho do bar Surrata Pet Shop é o bicho Muito bem seu pai Minha vida e meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Eita Impossível esquecer Pra dançar bem coladinho, roçando bucho com bucho No meu corpo tem as suas estais Na zaqueta diz um beijo de batom Estou pensando em escrever Falta que eu te amo em luzes de neon Hoje eu encontrei no escorte E é Um bilhete de motel Essa é só recordando Minhas lágrimas molharam Um pedaço Um pedaço de papel Um pedaço de papel Minha Chegou Onde você estiver Eu vou Alarme falso Você vai saber Nas ondas do rádio Nas ondas do rádio ou da tv Eu amo Eu amo você Que eu não existo Sem você E eu não existo Sem você Beijo 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 na boca Flávio Campos e Roberta Lima Você vai ouvir Você vai ouvir Minha declaração de amor, onde você estiver eu vou, você vai saber, nas ondas do rádio da TV, que eu amo você, que eu não existo sem você, que eu não existo sem você. Cadê você Lombardi? Alô pequena! Quando fico longe de você, bate a saudade que me faz enlouquecer, quando estou perto de você, fico te olhando sem sabendo te dizer, quando você chega aqui mansinho, faz um carinho que me faz perder o tom, sou louco pelo mal da sua boca, menina linda você tem um jeito bom, amor eu vim aqui pra te dizer, estou apaixonado por você. Amor eu vim aqui pra te dizer, estou apaixonado por você. Amor eu vim aqui pra te dizer, estou apaixonado por você. Amor eu vim aqui pra te dizer, estou apaixonado por você. Amor eu vim aqui pra te dizer, estou apaixonado por você. Amor eu vim aqui pra te dizer, estou apaixonado por você. Amor eu vim aqui pra te dizer, estou apaixonado por você. Amor eu vim aqui pra te dizer, estou apaixonado por você. Amor eu vim aqui pra te dizer, estou apaixonado por você. Amor eu vim aqui pra te dizer, estou apaixonado por você. Amor, eu vim aqui pra te dizer que estou apaixonado por você Carneiro Silva E agora com o Héquio Que é a organização Estabajá Arrui Dá a arguinha pro cantor Chá de bolo do canete de alumínio Pois toma Receba Rapaz, esse copinho é covarde, é pequeno, mas é largo, né? Igual azulejo, abaixo de um quadrado de liso Oi, amarelo Amarelo Fazer um forrozinho aqui agora pra vocês Bora, Catinha, dançar? Tá rapidinho? Cuida! Bora, Rosária Silva! Pega o amor aí, Manu! Vamos dançar forró? Simbora! Meu amor Não me deixe aqui Já porque é participação da vida do Carneiro Silva Por favor Volte para mim Vai cantar o arrui! Minha vida sem você Não terá nenhum valor Só você me dá prazer Se não tiver de volta o seu amor Meu coração Te quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Saiba que eu sempre quis Fica perto de você E eu sonho em ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo você Praia Nós dois Sob o claro das estrelas e da lua Na areia Do mar É tão linda com você Toda lua Na praia Nós dois Sob o claro das estrelas e da lua Na areia Do mar É tão linda com você Toda lua Agora nessa almoçada E saiba que eu sempre quis Ficar perto de você E eu sonhei em ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo você Na praia Nós dois Sob o claro das estrelas e da lua Na areia Do mar É tão linda com você Toda lua Na praia Nós dois Sob o claro das estrelas e da lua Na areia Do mar É tão linda com você Toda lua Eita forração Bora dançar galera Cuida Para não que senão o sangue coalha É não, Fafá? É sim Eita forração Deixe uma boca Faça o tempo todo olhando sua fotografia Aí vem uma vontade de amar você Tantos sonhos, tantos planos, tantas fantasias Não preciso mais de nada estando com você A meia do Silva Foi bem mais além do que eu imaginei Toquei violão do jeito que eu sonhei Você Seu jeito gostoso pra te provocar Eita O gosto do seu beijo tem sabor de mel A gente se amando em quarto de um motel Você me mordendo o corpo Pega fogo querendo bem mais Tá difícil controlar a minha ansiedade Tô me sentindo tão sozinha aqui nessa cidade Tenho que voltar pra onde eu encontrei você Nossa tarde de amor foi a lua de mel Senti aqui na terra um pedaço do céu O sonho mais real que eu pude viver E você veio todo sorridente pra me enlouquecer Você veio todo sorridente pra me enlouquecer Simbora, beijo na boca! E o nome dele é Flávio Campos pra vocês? O dela é Aperta Lima Beijo na boca na área, hein? E na V Cuida! Do que eu imaginei, toquei violão Do jeito que eu sonhei Fiquei te olhando de um jeito gostoso Pra te provocar O gosto do seu beijo tem sabor de mel A gente se amando, quarto de motel Você me mordendo o corpo Pega fogo querendo bem mais Pra me enlouquecer Você veio todo sorridente pra me enlouquecer Aperta Lima Ui! Sabe, é de campeão Ei, esse cara aí que pediu pra ela É o cara que tá cantando ali, né? O cara, ela tá com aumbleca do meu Sobe a mente Tem jeito não Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E se preciso por eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou uma noite fria Eu quero que você se perto de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô com saudade de vocês Sem você não posso mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de vocês Sem você não posso mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sem precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou uma noite fria Eu quero que você se perto de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de vocês Sem você não posso mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de vocês Sem você não posso mais ficar Eita pesadinha Estão aí marcando presença aí Cerrado Cuida papai, cuida Bora meu amigo Paulo Sérgio Obrigado aí pela presença aí E amiga Dilene Bora de leve dança porró Cuida Se eu te colar no meu capopo Você vai ficar louca Louca de prazer E o couro vai comer Bora roçar o bucho com bucho Se você deitar na minha cama Eu vou enganar A dor é se acabar E o fogo no negro E também não arrego Bora, 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 bora Bora sem troçar Bora, 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 bora Bora se chegar Bora, 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 bora Se acabar, meu bem Só no ralo e rolar E no iê E aí, carreirinho Vou deixar o meu marcar Uh, 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 uh No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Qualquer bichameco Diga o que sente E essa noite vai Ficar em nossas mentes Se eu te colar no meu barraco Você vai ficar louca E o nome dela faz o canso, hein Louca de prazer Uh, uh E o couro vai comer Se você deitar na minha cama Eu vou enganar O bucho com bucho com bucho E o fogo no negro E também não arrego Bora, 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 bora Bora sem troçar Bora, 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 bora Bora sem troçar Aí vai nem que não queira Bora, bora, bora Se esteja desce, né Se acabar, meu bem Só no ralo e rolar E no iê Yeah, yeah, yeah Vou deixar o meu marcar Uh, uh, uh No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Só chega, chega, vem Vou caprichar, nego Diga o que sente Essa noite vai Ficar em nossas mentes Se eu te colar no meu barraco Você vai ficar louca Louca de prazer E o couro vai comer Se você deitar na minha cama Eu vou enfriar Embora se acabar E o fogo no negro E também não arrego Bora, 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 bora Bora sem trocar Bora, 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 bora Bora sem trocar Bora, 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 bora Se acabar, meu bem Só no ralo e rolar E no iê Yeah Quero agradecer aqui mais uma vez Solange Tropical Olá Belos lanches pra vocês Elayne, doce e açúcar Galera do Poker Bar Galera do Miskita Galera do Boteco do Sertão Boteco do Serginho Valeu, galera E aí vem mais Rapaz, chegou O rapaz Acabou de botar A chaleira no fogo ali Trouxe um chazinho de bolo Pra mim agora Ah, o calor foi bom Que até não é uma barra Que já só se humilha Que fizeram não, é? 50 anos de fio Eu acho que não Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de coração Eu acho que não Nós somos gozeias Obrigado aí pela presença, hein? Descer meu caixão de nome dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Descer meu cavalo de nome trovão Meu asso, meus coro, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Saudade da fazenda e roda de viola Meu asso, meus panos, meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Quem é o cantor? Meu parceiro Bilal Descer meu caixão de nome dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu asso, meus panos, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Saudade da fazenda e roda de viola Meu asso, meus panos, meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que meu pai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Eu acho que não Eita, pausão das antigas pra vocês Sou feliz Sou feliz Com você Não me deixe Por favor Eu sei que errei Eu sei que errei Te traindo Me perdoa Meu amor Terminou Não dá mais Chega de sofrer Não sou feliz Não sou feliz Queria dizer Que me fez sofrer Você me machucou Não sou feliz Mas Não posso ficar Sofrendo porque O sonho acabou Sou feliz Sou feliz Com você Não me deixe Por favor Sei que errei Te traindo Te traindo Me perdoa Me perdoa O que eu posso dizer Se você Voltar Volte Pra ser feliz E dar todo Meu amor Não sou feliz Mas Queria dizer Que me fez sofrer Que me fez sofrer Você me machucou Não sou feliz Mas Não posso ficar Sofrendo Porque O sonho Acabou Não sou feliz Mas Queria dizer Que me fez sofrer Você me machucou Não sou feliz Mas Não posso ficar Sofrendo Porque O sonho Acabou Eu cuidei de você Te dei o meu amor Maravilha Mesmo assim Você me enganou Olha como Você me deixou Fui um cara Legal Mas você me traiu Não foi dizer Que não Pois meu amigo Viu Você com outro O cara Na festa Na festa Da praça Pensei que era Sou minha Mas era de todo mundo Bandida de carteirinha De coração vagabundo E sei que era Sou minha Mas era de todo mundo Bandida de carteirinha E coração vagabundo Eu cuidei de você Te dei o meu amor Mesmo assim Mesmo assim Você me enganou Olha como Você me deixou Fui um cara Legal Mas você me traiu Não vem dizer Que não Pois meu amigo Viu Você com outro Cara Na festa Da praça Pensei que era Sou minha Mas era De todo mundo Bandida de carteirinha E coração vagabundo Pensei que era Sou minha Mas era De todo mundo Bandida de carteirinha E coração vagabundo Pensei que era Pensei que era E aí, tá com razão! Bora, Zé! Edilene Viturino, minha amiga, tá curtindo aí, tomando uma geladinha, né, Edilene? Beijo, amiga! Saudade, hein? Vamos conversar, começa nossas quintas de novo, hein? Vai lá, barra! Veja só Sei que palavras não consertam nada, mas eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com meus sentimentos Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças do amor Não passam Não passam Beijo na boca Pati Shopping, é o bicho Amigo Daniel Veja só Sei que palavras não consertam nada, mas eu acho que é melhor A gente conversar A gente conversar Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com meus sentimentos Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças do amor Não passam Preciso te dizer o que acontece com meus sentimentos Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças do amor Não passam Minha alegria passou Só as lembranças do amor Não passam Quem vem lá? É amigo ou inimigo? É amigo Não sei, vem tudo junto, acho que sou amigo Vamos demais, forró A minha amiga Adilene Cuida Adilene Bora galera Faustos Faustos Tudo em gênsios Você que tá fazendo sua obra banheiro Guarda roupa O que você imaginar Chama o Faustos Hoje chorei em meu quarto Talvez seu retrato lindo Na parede É tanta saudade que no peito me invade Amor Grito seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Nem você não dá Onde você se esconde Chego do trabalho Tomo um banho E saio à noite Novamente A te procurar Prometo Te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Vou ser feliz É com você que vou viver Essa paixão Eu sou completamente louco Por você Eu não consigo nem pensar Em solidão Eu só penso em você Iê 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 Eu só sei amar você Hoje chorei em meu quarto Ao ver seu retrato lindo Na parede É tanta saudade que no peito me invade Amor Grito seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá Onde você se esconde Chego do trabalho Tomo um banho E saio à noite Novamente A te procurar Prometo Te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Vou ser feliz É com você que vou viver Essa paixão Eu sou completamente louco Por você Eu não consigo nem pensar Em solidão Eu só penso em você Iê Eu só sei amar você Iê 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 O Lombardi Eu acho que ele viajou Para São Paulo Ok Ok Eita Para dançar Menino Mostra o bolso com o bolso aí Pensei demais E decidi tirar você do coração Eu quero mais você É só uma ilusão É perigoso viver com o seu amor Me enganei Pensando que você queria me amar Agora eu sei você queria só me usar Para provocar alguém do seu interior Fora de mim Faça de conta Que eu não existo mais Que eu não existo mais O que me fez com a pessoa Não se faz Até pensei que não iria te esquecer Mas um alguém Voltou pra mim Me tirou da solidão Me deu amor que merecia o coração Essa pessoa devolveu o meu bebê Bora Marcelo Alves Chegando no recinto, né? Cadê minha amiga Keila? Marcelo, guarde duas no fundo do pote aí pra mim Um cheiro bem grande no sovaco da minha amiga Keila E dois pedacinhos de gato aí A gente chega já por aí no churrasquinho, viu? Pensei demais E decidi tirar você do coração Eu quero paz, você é só uma ilusão É perigoso viver com o teu amor Me enganei Pensando que você queria me amar Agora eu sei Você queria só me usar Pra provocar alguém do seu interior Fora de mim Faça de conta Que eu não existo mais O que me fez com a pessoa Não se faz Até pensei que não iria te esquecer Mas um alguém Voltou pra mim Me tirou da solidão Me deu amor que merecia o coração Essa pessoa devolveu o meu bebê Chá de bom Chá de bom E agora com vocês Ele, o homem que vive escondido Lombardi É com você, Lombardi Ok, Silvio A partir de agora O resultado da Telecena dos Pais Brincadeira, meu amigo Flávio Campos Ó galera Só passar aqui Utilizar aqui A galera que está acompanhando esta live Ao vivo pelo nosso canal Infelizmente Deu um probleminha aqui no canal do Flávio Campos e da Roberta Lima Porque Infelizmente A gente foi colocar a live E pediram pra poder Daqui a 24 horas Liberar aí A verificação Certo? Mas na próxima live vai ser direto do canal deles E inclusive já fica aqui o convite Daqui a pouco ele vai começar a estudar o dia e o horário E todo mundo vai ficar aí Ligadinho nas redes sociais Que ele vai estar divulgando aí A próxima live E vai ser brevemente Logo, logo Pra gente poder fazer uma coisa bem mais bacana Bem mais legal Certo? Olha, deixar também aqui o nosso convite Você aí já tem uma conta no Instagram Vai lá no Papicu News Dá lá uma cutucadazinha lá no Seguir A gente segue de volta E você vai ficar aí por dentro De tudo que acontece aqui no nosso bairro Na Grande No Grande Papicu Cidade de 2000 Até uns 5, 6 anos atrás Era a Papicu Aí depois foi emancipada Através de lei municipal E virou bairro, né? Mas até anteriormente Era a Papicu Mas todo mundo Somos irmãos aqui Agiacentes aqui É o Pipoca Papicu Cocó E Aldeota Tá todo mundo junto e misturado É... Vamos lá Seguinte Manda aqui um abraço Pro nosso amigo Newton Divulgações Certo? Tá sempre acompanhando aí O nosso amigo Flávio Campos A AVS Assistência Técnica Boteco do Assis Outro dia eu fui com o Gisela, né? No Boteco do Assis Massa Tem um turismo maravilhoso Eu tenho certeza que já estão voltando aí Com seus serviços Então você aí pode aproveitar O Boteco do Assis Além da cidade de 2000 Tem também um depósito do Edvaldo Será que tá aberto aí? Pra deixar aqui um chá de bolo pra nós Aqui O depósito do Edvaldo Qualquer coisa aí Só falar com o Flávio Um abraço para É o bicho Pet Shop Açaí do Assis Toca do Tony O bar do Mesquita Olha aí Nosso amigo Mesquita Aquele abraço Onda quente Também o bar do sertão O Piauí Fique em casa E cante comigo Cante com Flávio Campos E Roberta Lima Lembra mais uma vez, galera Tá acompanhando essa live É bacana, né? E que tal você dar aquela Ajudinha Aos nossos amigos músicos Que passaram todo o tempo Em casa aí Sem poder aí Exercer sua função Foi um período Muito, muito sacrifício, né? Então Tem aí o WhatsApp aí Da Roberta Você pode estar procurando Quer ajudar de alguma forma? 992 15 40 03 É só entrar em contato com ela E ela vai aí Te explicar Bem, gente Eles vão ao seu encontro aí Ah, tem uma agenda? Tá voltando, né? Já tá voltando os artistas Se tem uma agenda É só falar com ela também Que eles já estão aí Marcando a agenda aí Voltou do final Já voltaram, né? Pra poder tocar aí O seu aniversário Claro Respeitando todas aí As recomendações sanitárias Bem Vamos continuar aqui Pelo YouTube Nosso amigo Só deu um tempinho aqui O Flávio Já é lá Aguela aqui Pra... Já tava ficando rouco Mas beleza, meu brother Vamos lá Vamos junto com Flávio Campos E Roberta Lima Em outubro Tem aniversário do Papicu Fica ligado aí Porque vem novidade A data é dia 10 de outubro Vai ser uma live fest Certo? Papicu fest live Comemorando aí 72 anos Do bairro Papicu Boa! Vamos lá Segura, meu rei Vai lá É com você, meu brother E agora é com o Eke As organizações Estavam ajar Vá o tempo Vá o tempo Vá o tempo Com toda a força Com toda a velocidade Pra vocês Amigo Nildo Produções Valeu aí pela força Eu sei que você fala Por aí que não Jura que é de pedra O seu coração Mas na madrugada Vem me procurar Vem me procurar Eu era só um lance Uma distração Meu corpo era Sua diversão Nosso combinado Era não ligar Basta sentindo falta Da cama marrotada Das roupas pela casa Do cheiro de emoção Do cheiro de amor nua Caiu na madrugada E vi que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem, com o mesmo a boca Chá de boldo Eu sei que você fala Por aí que não Jura que é de pedra O seu coração Mas na madrugada Vem me procurar Vem me procurar Eu era só um lance Uma distração Meu corpo era Sua diversão O nosso combinado Era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama marrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor nua Do cheiro de amor nua Caiu na madrugada Eu vi que tava errada Eu vi que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Mas tá sentindo falta Da cama marrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor nua Do cheiro de amor nua Beijo na boca Beijo na boca Só pra machucar Você vai chorar E se tocar que me perdeu Se eu enlouquecer Bora Piauí Não sei o que os meus pais vão dizer Nunca me amou E nem tomou conta de mim Chorei no chão Até saber que você não me merecia Me enganou demais Não dá mais Pra viver pensando bem em você Desse jeito eu vou enlouquecer E aceitar que é normal trair Não dá mais De coração fechado estou Não entendo mais o que eu amo Será que eu vou mal trair? Não dá mais Oh, não dá mais Não dá mais Oh, não dá mais E você vai chorar E se tocar que me perdeu Se eu enlouquecer Se eu enlouquecer Não sei o que os meus pais vão dizer Nunca me amou E nem tomou conta de mim Chorei no chão, no chão Até saber que você não me merecia E me enlouquecer 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 E aceitar que é normal trair Não dá mais Pra viver pensando bem em você Desse jeito eu vou enlouquecer E aceitar que é normal trair Não dá mais Fechado estou Não entendo mais o que eu amo Será que é normal trair? Não dá mais Oh, não dá mais Será que é normal trair? Resistindo aqui a presença do cara Carneiro Silva O cara da banda feitiche de amor Afonso, bicha Abala, bicha, abala Tá abalando, mulher Eita Eita Jerusa Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa Pra te esquecer O mundo é decidido, viu, menino? Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Aguenta, coração Pensar na pessoa Pensar na pessoa certa E fazer amor Ou 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 Tô delicinha, voltou pra vida vinha Aquela vestidinha só você que tinha Aquela vestidinha Só o Flávio que é você Ai papai Me dei papai Jerusalém Mas é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer a boa ou a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida vinha Oh, minha delicinha, volta pra vida vinha Aquela vestidinha só você que tinha Aquela vestidinha só você que tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida vinha Oh, minha delicinha, volta pra vida vinha Aquela vestidinha Aquela vestidinha só você que tinha Bora, Jojo, Jojo do Ciclás Mil perdões se eu errei Se te feri Te magoei É que eu me deixei levar Por ilusões Por sensações O caminho que eu segui Não tinha emoção Souza Não tinha o seu amor Vou só lembrar, viu, Carneiro? Daqui pra frente agora Foi aí que eu me perdi Sem ter você pra maquem Duda Sem ter você pra mim Lado coqueiro Eu juro que não Não vou mais errar Me aceite outra vez Eu juro que não Não sei mais viver Se não morro por você Sei que errei sem perceber E nem pensei No seu amor E faz tudo acontecer Tudo de bom No meu viver No meu viver Fui cruel Fui infeliz E não pensei Em mim Que vivo pra você E é tudo Que eu sonhei E foi com o seu amor Que eu me realizei Eu juro que não Não vou mais errar Me aceite outra vez Eu juro que não Não sei mais viver Se não for por você Se você Me perdoar Me perdoar Eu prometo te amar Como jamais Eu amei Prometo te fazer Muito feliz ivers Eu″ Não ai Eu não ih Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Eu juro que não Não sei mais viver Se não for por você Eu juro que não Não sei mais viver Se não for por você Eu juro que não Não vou mais errar Me aceite outra vez Eu juro que não Não sei mais viver Se não for por você Mordida da jumenta Eu tô sabendo aí Só vocês dois mesmo A estrambicagem de vocês Eu sei que não Nossa história O Flávio chegou Ficou nervoso quando o carneiro chegou Ficou vermelho Acaba sem régua Não acabou Eu sei que Eu sei que Te amo Te amo de verdade Porque Te amo Minha alma gênia é você Eu sei você querer Eu sei que 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 Não soube escutar Eu sei que Eu sei que Porque Te amo Eu sei que 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 Música Mas hoje eu sei, te amo de verdade Minha caramera é tarde, é você O meu amor, ultrapassou e me disse Briguei até comigo, pra não te perder Porque eu te amo Minha alma gênia é você Porque eu te amo Minha alma gênia é você O carneiro Foi? O Paraguai, o Paraguai Tudo a culpa é do Flam Carneiro, Fábio, não compartilha a guitarra Olha aí, olha aí O bicho balançando, é a rede, balançando o povo, olha Me perdi só pra te encontrar E agora o que faço? Se eu não me acostumar a ficar Sem o teu abraço Já te empolgou É loucura O que eu sinto É paixão fatal Obrigado a você aí Satisfaz o meu desejo de amar Vem me saciar com teu beijo É demais Você é demais Vem me saciar com teu beijo Bora sim, um beijo pra dona Márcia É demais Vocês são demais E joga um charme Pra mim Fico assim Vem, pode vir Me pedindo mais Te pedindo mais É loucura O que eu sinto É paixão fatal Satisfaz o meu desejo de amar Eu te desejo de amar Vem me saciar com teus beijos É demais Você é demais Vem me saciar com teus beijos É demais Você é demais Você é demais Você é demais E o nome dela é Flávio Campos E o dela é Roberta Lima Com vocês, hein? Obrigada pelo carinho Obrigado, Zidinha Nós formamos um grupo Beijo na Boca pra vocês É loucura O que eu sinto É paixão fada Bora gambiarra Onde quer que você esteja Satisfaz o meu desejo de amar Vem me saciar com teus beijos É demais Você é demais Demais É demais Você é demais É demais Você é demais É demais Você é demais Manda um alô especial pra galera da Panta Filho do Sol Lá de Sergipe É, galera de longe aí Galera é top Show de bola Filho do Sol Lá de Sergipe Já acabou Já terminou Mais um pouquinho de chá de bolo Alô Marcelo Guarda aquelas duas no fundo do pote lá E dois churrasquinhos de gato aí pra nós Daqui a pouco a gente tá chegando por aí Tá bom? Água Filho do Sol Música Fiz tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Meu amor será que foi em vão Os sonhos e planos Lama os dois Diz que não vai mais Amor Preciso ter você aqui comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só teu pra sempre Diz que não vai mais Tranque essa porta e vem Te quero, te amar me faz tão bem Tranque essa porta e vem Te quero, te amar me faz tão bem Amor Preciso ter você aqui comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só teu pra sempre Diz que não vai mais Esse é o Forrozão, um beijo na boca pra vocês Especial E o nome dele é Flávio Campos E o meu é Roberto Aníbal fazendo essa musicão pra vocês Amor Fiz tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Eita Forrozão Meu amor, será que Foi bom Os sonhos e planos pra nós dois Diz que não vai mais Amor Preciso ter você aqui comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só teu Pra sempre Diz que não vai mais Tranque essa porta e vem Te quero, te amar me faz tão bem Eita Forrozão Tranque essa porta e vem Te quero, te amar me faz tão bem Porque essa porta e vem Te quero, te amar me faz tão bem Amor Preciso ter você aqui comigo Diz que não vai mais Eita Forrozão Alô você que está aí em Fátima Santos Uma boca Um beijo bem grande pra vocês Minha tia Maria Minha tia nova Novinha Olha pro céu Tô com medo de chuprar Não tem medo de chorar Viver a vida Sem lembrar do que passou Mas por favor Não volte atrás Pra que fingir Que a história apenas começou É triste eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais O coração Não vai mais bater assim Seria bom Até um toque de ilusão O celular é pra balançar Esse pessoal do A galera aí que tá curtindo A gente do Youtube Tá tudo se balançando na rede, né? Tudo se relaxando em casa É não? Chegou ao fim O nosso tempo já passou A gente só agradece É triste eu sei Mas foi Agora Simone Uma vez e nunca mais Minha tia nova E a sua trole Sua trupe Todinha deve tá assistindo Cheiro bem grande, tia Te amo Você tentou E eu também Mas pra qualquer um É fácil perceber É triste eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais É triste eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais Fausto G Se estuda pela sua construção E reforma É triste eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais Ai, ai Bora demais Bora dançar Bora Simone Dança aí Fátima Santos Cheiro pra vocês Carícias e declarações de amor De testemunha o nosso cobertor Minha cama e chatão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ter você Com sapato sobre a mesa E eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem som Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Amor Amor Eu não te esqueço Só um segundo Em casa No trabalho No meu mundo Giro em torno Só de você Eu estou apaixonada Como um dia sem som Não vou sair te ver agora Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Tem graça Baby Pinto perdida Que hora que vai ser a cirurgia Que vontade de ter você Com sapato sobre a mesa E eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem som Vou sair te ver Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem som Vou sair te ver agora Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby Fico perdida Camila e Silvia Podida da Cimenta Não me faça inveja Já mudou! Pesando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Vou sempre ser pra santa beleza, eu nem sei por quê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Sou filho do mar, eu tenho uma roça Meu pai é um vaqueiro, minhas mãos e graças Eu não sou doutor, tampouco em dinheiro Eu não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado em dinheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você Eu só quero você Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado em dinheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você Eu só quero você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, faz tanta beleza, eu nem sei por quê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Sou filho do mar, eu tenho uma roça Meu pai foi vaqueiro, minhas mãos e graças Eu não sou doutor, tampouco em dinheiro Só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado em dinheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você Eu só quero você Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado em dinheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você Eu só quero você Tá danado O cara mais bonito, imagina O cara que eu já estou doidinho dos olhos O cara que eu já estou doidinho dos olhos É só se for do combi-mosca, meu De quem? Me tá pra mim que eu vou deixar aqui Ele falou em hospital Esse aqui... O cara que eu vou vir Ele falou em casa, um filho que eu vi Eu falei que tem idade Aqui é o professor, né? Vou dar uma caixinha Você viu? O cara que eu acho Como eu vou me botar em casa A cara tem 3 horas, mano Eu que você pegasse esse polícia Que tal foi valeu Alô gente do Youtube e do Facebook A gente gosta de agradecer de coração A cada um de vocês A cada um que contribuiu A cada um que contribuiu De todas as maneiras E compartilhou, esteve com a gente até agora Daqui a pouquinho, antes de fazer a última música O Lombardi vai falar, né Lombardi? Ele vai dar um tostão da voz dele pra vocês A próxima ele aparece Agradecer a cada um de vocês Lembrando que brevemente estaremos fazendo mais uma Mais um nosso canal Hoje a gente pegou emprestado o canal do nosso amigo aqui Nossa amiga Gadelha, né? E agradecer Fique com Deus E até uma próxima oportunidade, né Roberto? Seja breve, né? Se Deus quiser Hoje eu ando com a língua meio enrolada Vamos passar aqui pro Lombardi Bora Ele vai dar um tostão É com você Lombardi Ele vai dar o tostão na voz dele Olha, rapaz Olha, deixa eu fazer fresquinho, viu? Quer frescar? Quer frescar não, viu? Deixa eu fazer fresquinho Olha Alô Marcelo, me aguarde aí Tu já chegando por aí, viu? Vamos lá Vamos lá, Brasil Vamos lá, Calcaia Valeu, Flávio Rapaz, o Flávio pegou nosso canal Nosso canal realmente, né? É um canal que a gente não divulga, né? É um canal mais de teste Pra alguns trabalhos E felizmente Eu tinha três seguidores, Flávio Enquanto chegou Eu tenho um 15 agora, viu? É sério É sério Mas graças a Deus aí O pessoal conseguiram aí Pegar o link E acompanhar essa live Infelizmente Não foi da forma Do formato que nós imaginávamos Mas com certeza Brevemente estaremos aqui Diretamente do canal Do Flávio Campos Da Roberta Lima Bem, galera O seguinte Antes de terminar essa live Passa aqui Os nossos amigos Apoiadores Eu não te chamo de patrocinadores Mas sim de apoiadores Newton Divulgações Vê essa assistência técnica Boteca do Assis Também temos o nosso brother Edvaldo Depósito do Edvaldo Aí na Cidade 2000 Temos também É o bicho Pet Shop Esse animalzinho aí, ó Em boas mãos Banho, tosa Acessórios, rações Consultas Castrações Exames E também cirurgia Para o seu animalzinho De estimação Você encontra tudo isso No é o bicho Pet Shop Temos também O açaí do Assis Eu conheço Eu aprovo Eu indico, hein Açaí do Assis Self Service Ali na Cidade 2000 Alô, meu amigo Tony Como é que está aí O jogo do leão, hein Toca do Tony Desde 2000 aí São 20 anos Tia Maria aí Oferecendo o que há de melhor Lá na Cidade 2000 Ou melhor Aqui na Cidade 2000 Bar do Mesquita Valeu, meu amigo Mesquita Onda Quente Quer entrar na moda Dá uma passadinha Na Onda Quente E também O Bar do Sertão O Piauí Tem um carneirinho lá Que é show de bola Tu já aprovou, já Meu, meu brother Chega de água na boca Chega de água na boca Agora, viu Ah, Piauí Mande o carneirinho Ei Carneirinho está aqui Amigo É o seguinte Está quase tudo Voltando ao normal Mas a pandemia Não passou Então é bom Que você se proteja Use máscara Sempre Faça sempre Você das mãos Com álcool gel Água e sabão Mas as casas De entretenimento Estão voltando Ao pouquinho Restaurantes Algumas casas Que oferecem Música ao vivo Estão voltando Ao pouquinho E com isso Está favorecendo O nosso amigo Flávio Que está fechando Algumas agendas Um pouquinho tímido Um pouquinho tímido ainda Mas está voltando Mas são seis meses Meus amigos Parado em casa Sem poder exercer Atividade Ele como Nossa amiga A Roberta Então Você está vendo Esta live Está assistindo Curtiu Quer ajudar De alguma forma Eu sei que Quando Eu sou um desses Eu sento na mesa Se eu gostei Da música Eu vou lá O cara pegou 10% Pugação Beleza Bote mais um negócio Aqui para o cara Que está tocando Apesar de ter o cachê Então todo mundo ajuda Pessoal que é de bem Ajuda sempre Então quer ajudar Aí ó 9215 4003 Curtiu a live Eu não vou intimar não Mas eu creio que Alguém vai tocar No teu coração E aí você vai estar ajudando Porque foram seis meses De peleja A gente tem que passar Pela vida Do que os músicos E eu estava conversando Com o Flávio Outro dia E ele falou Cara Naquela oportunidade Eram quatro meses e meio Para cinco meses Não é só para mim não Eu tenho uma turma De 20 músicos Que estão parados em casa Está difícil para todo mundo E não foi só os músicos Todo mundo estava com dificuldade Então Quer aí fazer uma Uma boa ação Quer ajudar É só falar com a Roberta aí 8599 9215 40 013 Lembrando Que esta live É solidária Não teve cachê Para ninguém Nós fizemos uma parceria Bacana aqui Eu, Flávio, a Roberta O Carneirinho Que chegou para ajudar José Wil Está aqui com a gente também Então foi uma coisa E se você é músico Meu querido Flávio Pode passar o recado É músico E procure Deixe meu contato A gente está aqui Para ajudar todo mundo Para poder levar Um pouquinho de Entretenimento Para a casa das pessoas E também ajudar Nessas lives solidárias Então fica aqui O nosso recado Roberta Fica aqui O nosso recado Viu, Flávio A próxima eu apareço Viu A próxima eu apareço Hoje eu esqueci De botar a peruca Mas na próxima Na próxima eu apareço Beleza? Fica já Combinado Uma próxima Vai ser aqui Nossa garagem Aqui bacana Espaçozinho humilde Mas que é de todo coração Para poder levar O melhor da música E eu tenho certeza Que o Carneirinho Aqui que é já Parceiro de longas datas Do Flávio Dupla de vôlei Jogava desde 92 Nas Olimpíadas É Pronto Raquete Não levantava Não cortava Ó Eu tenho certeza Como ele falou O áudio chegou Perfeitamente A imagem Tá 50% Vai melhorando Um pouquinho Porque quem sabe Na próxima Já tem uma imagem Aí HD Para a galera Curtir aí No seu telão De 50 55 E fica aí O nosso abraço Agradecimento Pela confiança De estar gerando Isso aí Uma parceria Junto com Com os nossos Amigos músicos Aqui do bairro Papicu Qualcó Cidade 2000 Praia do Futuro Vicente Pizon Enfim Vamos lá E se alguém quiser Ajudar com a câmera Melhor né Uma câmera boa Tá aí A gente tá A realidade A gente recebe Gente A gente recebe Com certeza Pois beleza Fica aqui o nosso abraço Cadê Lha Filho Sempre com vocês Papicu News Sempre com vocês Também pode precisar É um portal Que tá iniciando agora Mas tá surpreendendo E a gente vai em frente Nessa ajuda Nessa mútua ajuda Aí Dando as mãos Porque juntos Somos mais fortes Valeu Valeu Roberta Valeu Flávio É com vocês agora Agradecer Meu prazer Meu amigo José E sua esposa Tocamos muitos carnavais Por aí né José Vitupitá Principalmente ali Que é Que terra boa Vitupitá Viu Camusinha ali Aquela área ali É show de bola Meu amigo Carneiro Silva Trabalhei com muitos anos Com o Carneiro Silva Na época Não lembro nem mais O nome do grupo Versátil Forró Versátil Olha acho que era Banda Versátil Nem ele lembra Mas também faz tempo E meu amigo Gadelha Que há algum tempo Eu conheço já De vista E agora Passou a fazer Uma parceria E boa E agradecer A todos os patrocinadores Aí meu amigo Já Silveira Meu amigo Erivan Guiar Dona Salete Boteco do Sertão Boteco do Sertão Bairro do Serginho Bairro do Mesquita Bairro dos Otários Bairro do Toninho E rapaz Se eu for falar aqui A gente vai ficar até mais tarde Onda Quinte Assis Boteco do Assis Assis do Acarajé Assis do Acarajé É o polo gastronômico Da cidade de 2000 É muito vasto É muito extenso Melhor dizendo Elaine Cordeiro Arte em Açúcar Amigo Jean Amigo Jean aí Bairro dos Otários Alobosco Alobosco Lá na diretoria Show de bola E vamos lá Aqui a gente vai se despedindo De vocês E Agradecendo a todos Pela oportunidade Mais uma vez Pelo carinho De cada um Que esteve aqui com a gente Que curtiu Que apoiou Que deu Aquele like Aquele abraço De longe Aquele carinho Que a gente sente O calor de cada um Daqui um pouco de longe Mas daqui a pouco Estaremos juntos Mais uma vez E a gente está aqui Agradecendo a todos Grupo Beijo na Boca Com vocês E o gente Muito obrigada Deus abençoe a cada um Tanto a vocês Que nos assistiram Nos apoiaram aí Vendo a nossa live Dando aquela curtida Aquele coraçãozinho Aquele tudo De bom Tanto também Os nossos patrocinadores Agradecemos aqui De coração É muito bom Estar com vocês Que em breve Nós estaremos juntos Junto e misturado Como disse aqui O Gadelha Vamos lá Mandar um abraço Também especial Para o Grupo Estourados É um grupo Só de músicos Essa galera Sentiu na pele Aí Cara tem na faixa De uns 300 músicos O inscrito no grupo E a galera Sentiu na pele Esses dias parados Teve gente Que vendeu tudo E sem esquecer Também de dar Aquele legal Aquele Alô bacana Para o nosso amigo Newton Produções Ele que dá Ele que dá Aquela força Para a gente Nosso tecladista Da nossa banda Obrigada Newton Fica aí Registrado O nosso apreço Obrigada Gente E vamos demais Bora Regina Castro A galera dessa Tá lá no horizonte Lá no horizonte Tocando Vamos aqui Fazer nossa saideira Cuida Fique com Deus Eita Porração E a de coração Para todos vocês Que estão aí do outro lado Nos assistindo Viu Um beijo Do grupo Um beijo na boca Para vocês Sintam-se todos Beijados E abraçados Cuida Já vem montado Em seu alazão Chapéu de couro Laço na mão Seu belo charme Me faz cantar No rosto Um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Ó meu vaqueiro Meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu Foi Ó meu vaqueiro Meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu Foi Eu estou sempre onde ele está Com a roupa quejada Em qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Beijo Meus braços Forte Sua cor Baqueiro Eu quero Seu calor Em seus braços Quero estar Ó meu vaqueiro Meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu Teu amor Deu amor Valeu Teu calor Valeu Deu você Valeu Meu vagueiro Teu amor Valeu 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 Deu você Valeu Meu vagueiro Sem você eu não teria Multivalcom para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui, sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Eita porração E é só aqui que eu peço na boca pra vocês E com o chá de bolo daqui fica bom Eita E o nome dele é Flávio Campos O nome dela é Roberta Lima É nada papai Quero tanto ter você pra mim Você pra mim Vida Vida, minha vida Vida, minha sim O amor O amor Todos Dos meus sonhos Toda inspiração Toda inspiração Toda inspiração Lindo Todo lindo Doce emoção Como essa ternura que é em teu olhar Sua alegria que me faz cantar E eu quero ser estrada desse teu amor Faço tudo por você porque eu estou Apaixonada, sofro cantada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada, sofro cantada Tudo fica mais difícil sem você Eita, corração Ei, venha das antigas! Beijo na boca Agora roça o bucho com bucho Há muito tempo que te quero Espero por você Dizer que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Intimidez é bobagem Unida é o amor Viva sonhar com você Eu quero ser feliz Está em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão O sonho acordado É apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Essa chama forte, meu amor E flechou meu coração Eu não quero nem saber Eu não quero nem saber Esse amor mais forte Que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Essa chama forte, meu amor Que flechou meu coração Eu não quero nem saber Por que Esse amor mais forte Que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Você foi a paixão Você foi a paixão Que eu sonhei Quando eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão Da minha vida Passa o tempo esquecida Sem saber o que fazer Você foi a paixão Que eu sonhei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão Você foi a razão Da minha vida Passa o tempo esquecida Sem saber o que fazer Não vou mais sonhar com você Glória a Deus Glória a Deus Quero com você Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Só nós dois Só nós dois Em nosso ninho Testemunhas Testemunhas para quem Nossos corpos Coladinhos Suadinhos Suadinhos de prazer Amor Me leva a paz de mim O que quiser Me usa Me usa Me usa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva a paz de mim O que quiser Me usa Me usa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher E é com essa música aqui Que a gente vai acabando Nossa live E agradecendo mais uma vez A todos vocês Obrigado a Cadeira Obrigado a gente Obrigado a eu A todo mundo que participou A todo mundo que colaborou A todo mundo que Com certeza vai colaborar Porque vai ter mais uma Vai ter mais duas Vai ter várias outras pela frente E o dia Daqui a pouquinho Nós vamos estar juntos Corpo a corpo aí Viu? A gente, eu, Flávio Campos E Roberta Lima Pra mostrar o nosso trabalho Com o nosso grupo Beijo na boca Beijão, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau